Música Vamos lá, qual que é o seu nome? Carla. Carla, deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? É. Perfeito, levanta as duas mãos assim. Conta pra gente, levanta um pouquinho mais. Isso, levanta um pouquinho, isso. Conta pra gente então, Carla. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Tá, conta só essa mão aqui, só essa mão, conta só essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, levanta a outra, conta, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, então levanta as duas, cinco mais cinco? Dez. Então vai lá, na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. E aí? Tá certo? Não. Não? Tá certo? O que que tá faltando? Bete. O Bete. Então levanta assim, levanta. Conta você, levanta as duas mãos, vamos lá, pra provar pra ela. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Entendeu? Que nem, por exemplo, ó, a Branca de Neve, que tinha os anõezinhos. Conhece essa fábula? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Eu não sei. Bete. Bete. Bete anões. Tá faltando o Bete pra você. É, que é... São sete, são, são... Bete, só falta o Bete anões. Tá. Que nem a semana. Você sabe quais são os dias da semana? Quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Bete. Só falta o Bete. Bete, Bete. É uma puta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Bete. Não é número. Tá muito ruim, né? Só falta o Bete. Vai lá. Tá bom, Bete. Vamos lá. Tudo bem? Seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Lagartixa? O que que é? A minha escrita é isso aqui. Por quê? Ah, não sei. Tá bom. Você! Lagartixa, peraí. Você veio com quem aqui? Eu vim com os amigos. Estão lá no fundo. Peraí, o que que foi? O que que tá atrapalhando? Ela tava sentindo o cheiro ruim? Não, não. Não, ela falou que tá... Não, ela falou nada disso. Não foi isso. Vai lá. Vai lá. O lagartixa, você veio com os amigos. Cadê os amigos do lagartixa aqui? Lá no fundo. Ah, tô vendo aqui. Tá, legal. Sobrenome, qual que é? Ixa. Ixa. Tá, legal. Você tem namorada, namorada? Não. Não, tranquilo, né? Legal. Perfeito. Quando você era um garotinho, brincando, seus pais chamavam você assim, quando você tava bravo, como eles se chamavam? Lagartinha. Lagartixinha. Lagartixinha, tá. E se eles estavam bravos com você, eles falavam o quê? Lagartixa. Lagartixa, tá. Perfeito. Aqui, já foi a Carla. Aqui já conheceu, né? Tá, o seu nome. Lagartixa. Lagartixa. Puta merda. É igual? É irmão? Peraí. A lagartixa? É, o lagartixa. Tem um lagartixa ali também. Mais um? Mais um. A lagartixa do quê? Qual que é o seu sobrenome? Lagartixa. Lagartixa, lagartixa? É. É isso? E como que surgiu o seu nome? Quem que deu esse nome a você? Ah, quando eu nasci, botaram lagartixa. Botaram lagartixa, tá. Mas por quê? Você sabe? Porque sobe as paredes. Sobe as paredes, tá. Qual que é o seu nome? Rogério. Isso, aqui vem com quem, Rogério? Sozinho. Vem sozinho. Perfeito. E aqui, qual que é o seu nome? Luzia. Luzia. 3, 2, 1. 3, 2, 1. O que é isso? Tudo bem? Tudo. O que aconteceu aí? Não sei. Olha lá, mas ali, olha lá. Show de hipnose cômica, não é de dança. Atrapalhou, né? Que isso. Acho que sim. É legal? Não é legal atrapalhar, né? Não. Não atrapalhou bem. Senta aí, vai. É normal. A gente está fazendo esse show há muito tempo, né? Faz cinco anos que a gente faz esse show. E, às vezes, as pessoas atrapalham um pouco o show. Mas não pode. É um show de hipnose, mas é um show de dança. 3, 2, 1. Olhos abertos. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Mano, você veio com quem aqui? Sozinho. Você veio sozinho? Foi pra atrapalhar, então. Não. Você está feliz, eu estou meio triste. Você está atrapalhando o show. Estou não. Está sim. Não é um show de dança. Mas tem que dançar. Ah, é? André, põe ele naquela cadeira ali na frente, ali, é melhor. É, velho, eu vou ter que te colocar de castigo. Vem cá. É. Vem cá. Sim. Enquanto vamos conhecer quem falta conhecer aqui, tá bom? Qual que é o seu nome? Vem cá. Kátia. Kátia veio. Bom, a Kátia que veio com o filho, né, Kátia? Perfeito. Aqui, e o seu nome? Bruno. Bruno. Perfeito. Legal. Muito bem. O que foi? Me beliscando. Eu não sei quem me beliscou. Ele me beliscou. O que você beliscou é? Não pode. Eu não belisquei ninguém? Beliscou sim. O que aconteceu aqui? O do lagartixa? Não. O que aconteceu? Está cutucando. Troca com a criancinha aqui, ó. Você pode jogar com ela aqui. Ela beliscou minha bunda. Você também? Vem pra cá, sim. Você que beliscou ele? Não. Alguém me beliscou. Quem beliscou você? Não sei se foi ela. Troca, então, você com ela. Isso, isso, aí não tem problema. Aí, pronto. Aí não tem mais problema. Aí não tem... É uma confusão, né? É, uma confusão danada. Agora ela que está beliscando. É, ela que está beliscando. 3, 2, 1, olhos abertos. Nossa, que isso. Terceira vez já, meu. Mano, você estava de castigo ali, ó. Você está feliz? Eu não. Senta aqui, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.